Aí, vocês estão prontos para os novos episódios de Reluva Boss que vão lançar em breve? Pera, que? Você não sabia que eu ia lançar novos episódios? A música dos episódios seguintes já foi anunciada junto com muitos outros vazamentos oficiais. E aqui, você confere o jingle da CHERUB, os concorrentes da IMP. Vai dar ruim, hein? Que que vocês acham que os novos episódios nos aguardam? Pra ajudar sua sorte. E evitar a morte. Nós podemos te ajudar. É só você chamar. Vem com a CHERUB, vão me impedir seu amor de se fuder. Vem com a CHERUB, não queremos dinheirinho aqui. Porque o amor é bem maior. E você leva melhor. Opa, pelada, nem pensar, tudo o peso vai tirar. Senta e nos deixe abençoar você. Porque somos os... Eu queria agradecer ao Nelix, que fez essa capa de final de vídeo. Porque se eu tá aguardando, hein? Se inscreve, cara. Se inscreve, cara.